Estamos de volta, gente! Vocês sabiam que a vaquejada é considerada patrimônio cultural e material do Brasil? Isso mesmo, é uma lei! E nesse bloco vamos conhecer os caminhões de vaquejada e uma participação bem especial. João Feitosa, olha, direto do sertão cearese. Raba aí! Meu gibão velho emendado, de tanto eu corro e rasgo Me faz voltar aos passados dos tempos do meu avô Em 98 anos, meu um cristão desumano Levou e me deixou em panos, sentindo tristeza e dor Ninguém somava o valor daquele velho gibão Um vaqueiro sem pudor me fez essa traição Usar outro não tem jeito, me sinto me satisfeito Porque veio um mau sujeito Levou meu divão de cor O deslocamento pelas diversas vaquejadas pelo país É feito pelo vaqueiro e seu cavalo Mas quem pensa que é na montaria, se engana Hoje o processo é moderno Os caminhões de vaquejada se transformaram em verdadeiros apartamentos Com cama, ar condicionado, banheiro e até cozinha completa Com geladeira, fogão e forno microondas O animal é transportado no mesmo veículo Com conforto e bem perto do seu dono Morão Sangria Obrete Desse ponto até a primeira faixa são 100 metros A distância entre as duas faixas varia entre 8 e 10 metros Após isso, um backup Uma segurança, uma gaveta de 30 metros Isso aí todo vaqueiro sabe Agora, dessas areias Os vaqueiros acabaram descobrindo a tecnologia E ela acabou levando a vaquejada para todo o Brasil Exemplo disso é o garoto João Feitosa do Sertão Pernambucano Que aos 12 anos gravou o trecho de uma música E esse trecho acabou mudando a sua vida para sempre A novinha me perguntou onde é que eu fui criada Eu resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, com a boca apaixonada Eu nasci lá no Pela Serra e me criei no meio do gado Tomando moe de cacimbi lá mesmo, matando a sede Bebendo leite de vaca com cuscuz e milho verde Lutando em cavalo brabo, rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galo e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matutu Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também O alozão é pro carro do paixão, meu filho Esse é bom de gado Com 12 anos na fazenda do meu tio Ele me pediu pra gravar um vídeo Cantando a música Doutor do Gado Nesse cavalo aqui que era pra ver Um cavalo bom pra correr na vaquejada Um paredão de som pra curtir lá na balada Vou arrochar na pista, é minha profissão Pra eu derrubar boi que é minha paixão Cantei com Mano Walter, meu ídolo Wesley Safadão, Saia Rodada, Caninana, Aduílio, Tony Guerra, entre outros Até então o cavalo paixão era do seu tio E após todo esse sucesso montado no cavalo paixão A grande surpresa ainda estava por vir Certo dia meu pai chegou pra mim Me surpreendeu Diz que tinha comprado o cavalo pra mim Eu fiquei muito feliz Gravei um vídeo pra ele agradecendo Ele também se emocionou muito Que ele aqui é o xodó da nossa família É o xodózinho Todos nós gostamos dele É o paixão E esse aqui é testado de verdade Já derrubamos os boi aí E pretendemos ganhar muitos prêmios juntos Né meu negro velho? E é mais talvez assim que eu canto pra vocês E abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar no meio do mato Porque eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Sou filho de doutor, neto, de fazendeiro Não quero faculdade Meu amor por a vaquejada veio da minha família Tá no sangue Meu avô corria Meu pai também Meu pai era jockey também E tamo aí Depois que eu comprei meu cavalo O amor só aumentou Já era muito Aí ficou foi 100% estourado lá em cima E cês tá pensando que a vaquejada eu deixo? Eu canto só estressinho dessa música pro meu amigo Manovaldo Não deixo não Não deixo não Show papai! Olhe bem pra esse vaqueiro já rodou o Brasil inteiro Os animais e a sanfona fazem parte do meu dia a dia Todo dia pela manhã eu venho aqui pro rancho do meu pai Cuidar dos bichos que ele tem Os bois e os cavalos E venho cantando Toda vida que eu venho, venho cantando Minha irmã Marisador Quando chega em casa vamos dar uma treinadinha na sanfona Ligado no 220 Porque é gente triste, nós não gostamos não Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de se apaixonar E outra pessoa querer me usar Festas, amigos, cuidados com bem-estar animal Respeito, regras, enfim Essa é a nova era da vaquejada nordestina Cultura e esporte de uma região História de outro século que se transformou em alegria Amor e muita tradição Que se passa de geração para geração Com todo respeito ao domínio que o senhor tem sobre a sua ciência Eu venho lhe perguntar Como o senhor pode julgar algo que o senhor nunca viveu? Pois vaquejada não é algo que só se pratica Vaquejada se vive E em todas as que eu estive Acima de qualquer maltrato Eu vi o retrato de um homem batalhador Eu vi o amor do dono pelo seu cavalo Do cavalo pelo seu tratador Eu vi o cuidado até com o boi Que na sua cauda tem protetor Excelência, eu vi a decência Do locutor que chamou o vaqueiro Eu vi a batalha de um baleiro Que na arquibancada ganhou seu pão Eu vi vaqueiro morar dentro de caminhão Para sustentar sua família Excelência, venho muito respeitosamente Em favor dessa gente Através dessa petição Lhe pedir Tire sua toga Venha vestir um gibão Debaixo do sol quente do sertão Para ver se o senhor tem esperança Venha ver através dos olhos de uma criança O amor pela vaquejada Criança que sonha em crescer e ser vaqueiro E não jogador de futebol Porque vaquejada devolve a esperança Que é tirada pelo sol Pela seca Pelo sertão Vaquejada Enche o nosso coração Vaquejada gera Emprego E renda Por isso, Excelência Quando for julgar Entenda Com essa sua decisão O senhor não vai acabar maus tratos Mas vai maltratar Toda uma nação Chegamos ao fim de mais um programa Esporte campeão Espero que vocês tenham gostado Um programa especial sobre vaquejada Vamos dedicar então esse programa A todos os apaixonados pela vaquejada Os atletas de vaquejada Isso mesmo A vaquejada é um esporte Categorias amadoras Profissionais Iniciantes Juvenis Enfim, olha Cheio de atletas Pintando nesse esporte Aqui do Nordeste Queria agradecer também As participações do Vinícius Vaqueiro A participação do nosso poeta Hugo Novaes A participação, olha Lá do Ceará Do João Feitosa Que deu aquela força Para essa matéria acontecer E também A Jéssica Jordão Que me acompanhou Nessa grande aventura A produtora Maná A TV Pajussar E a todos vocês Que acompanham o programa Esporte campeão Espero que todos tenham uma semana Abençoada E fiquem sempre com Deus Até a próxima Esporte campeão